Dentro da pesquisa, conhecer o nosso cliente ideal, saber os nossos pontos pós, nossos pontos braços, o que você precisa fazer, aí a gente define os nossos objetivos. Se eu colocasse para definir o objetivo e a meta antes, só no início você definir uma coisa que não vai ser bem fora da realidade. Por isso que eu trabalhei primeiro a visão de futuro, para vocês terem a criatividade e a liberdade para pensarem onde vocês querem estar. Aí a gente coloca o embasamento, coloca o pesquisa, coloca o resultado, para a gente traçar todo o objetivo. Meu nome é Luciano, eu sou acadêmico do curso Sistema de Informações na Unimodos. Eu participo da empresa Jônio Infobits e eu gostei muito do curso, pois eu não tinha nenhuma noção de marketing digital. E fazendo o curso eu saio daqui hoje com um conhecimento enorme. O Renan, que é um cara muito bacana, ele tem uma facilidade extrema de ensinar as pessoas. É isso aí. O Renan, que é um cara muito bacana, ele tem uma facilidade extrema de ensinar as pessoas. O Renan, que é um cara muito bacana, ele tem 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 um cara muito bacana.